Bom dia pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês a pedido de uma inscrita que eu perdi o nome dela eu tirei um print, mas eu procurando até agora não encontrei, mas eu sei que teve uma seguidora que me pediu para que eu mostrasse meus arranjos de cactos e hoje eu vou mostrar os arranjos nos vasos redondos, depois eu vou mostrar dos vasos compridos, quadrados, em forma de jardineira então eu vou começar com esse aqui, que eu estava aqui tirando os matinhos, tem um pouco de terra aqui que pulou e essa mamilara olhando aqui, está vindo mudinhas ali, olha que legal, a da mamilara da flor rosa maravilhosa, ela se deu muito bem aqui nesse arranjo, está numa bacia de alumínio que eu pintei de vermelho nesse arranjo contém 3 de minocalício, 2, 3 mamilárias, 2 da flor rosa e a nejapensis da flor bege coloquei esse vasinho com a coroa de frade aqui, mas ele está solto no arranjo, são todos esses aqui, e também tem duas, acho que é duas paródias esse da flor amarela, lindo, eu tinha uma matriz, mas apodreceu consegui fazer mudas por sementes, tem um século, um século estou vendo que aquela lelita afundando, mas essa está bonitinha, está bem chatinha, baixinha aí tem um ferocactus aqui, esse ferocactus eu coloco em todo lugar tem esse equinopsis calochilora, que saem muitas mudinhas, mas depois eu vou retirando porque eu vou deixar só as bolotas aqui então esse é o primeiro arranjo de cactos em vaso redondo aí tem esse aqui também que é redondo, que eu plantei só ferocactus para quem me acompanha já viu acabei de passar um butox aqui, eu passo no horário do sol quente mesmo nunca queimaram nenhum, se queimar depois eu mostro mas eu passo e tinha umas formiguinhas ali, tinha aparecendo umas baratinhas saindo de substrato o que eu toquei foi butox, ficou bonitinho acabei de colocar essas pedrinhas aqui eu gosto de usar pedrinhas, mas muitos vasos ao mesmo tempo porque nasce muito mato e a gente vai arrancar e as pedrinhas viram uma bagunça no meio de substrato, né esse aqui já é antigo, está no fundo de uma bacia aqui tem equinopsis, mamilaria e uma coroa de frade aqui, essa arranjinha aí tem esse outro aqui, que eu também retirei o mato, está bem molhado antes de ontem choveu à noite, ó tem um notocactus aqui, acho que é o Otones aquilo é diferente mas eu sei que é porque a flor dele é amarela aí coloquei essas pedrinhas ontem aqui também porque chove e melam todos os cactos coloquei aqui tem outro notocactus ali tem um ferocactuszinho que vai crescer um rabo de cão, cabeludinhas novas ali sempre eu reponho um substrato novo no pé deles enquanto está ficando velho, né aí eles dão umas sacudidas e fica mais bonitinho ó, esse aqui está no fundo de um balde eu ganhei esse balde aqui com a rosa do deserto ele é bem baixinho aí eu retirei e fiz esse arranjo esse arranjo é bem antigo eu vou só reformando substrato coloco assim um pouquinho em volta mas o vaso é bem baixinho, ó também é redondo aí eu vou passar ali para o outro lado para mostrar outros redondos aqui tem um também que está com os vasinhos em cima está com os perebendo aqui o cacto azul que está vindo mudinha linda também é redondo, é de barro esse vaso de barro é um tormento aqui comigo porque seca rápido e eu esqueço de regar quando não está chovendo, né esse aqui resolveu acordar do tempo estava adormecido aí tem esses três colunares aqui aí sempre tem um vasinho em cima porque a gente que não tem espaço vai colocando em cima então esses estão aqui eu retirei o matinho para mostrar para vocês sem matinho mas vocês vão ver mato aqui para todo lado porque é muito mato para dar conta e a gente se atrasa toda deixa eu ir para o outro lado ali aí tem esse outro aqui que muitos conhecem que está na minha roda de carro aquela roda de ferro que fica no meio do pneu tem três de minocalício tem um equinópsis subdenudado estou falando sempre tem matinho a gente cata mas sempre fica e nós vamos mostrando o vídeo e arrancando eu também quero fazer o controle das mudas quero deixar só só a mãe tem duas mamilárias da flor rosa essa da flor rosa tem para todo lado porque eu tenho medo de perder ela e quase não encontrar mais para vender aqui mesmo na minha cidade eu nunca vejo aí eu vou sempre fazendo muda aí tem duas no milhar essa é da flor bege tem outra minudinha que lindinha tem uma paródia paródia da flor amarela linda que está assim esse arranjo maravilhoso aqui está vindo um pouco de sol não dá para ver direito aí bora, 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 bora agora vai para o outro lado mostrar mais lá do outro lado esses aqui vocês também já conhecem eu também fiz um mexido aqui no substrato até a bichinha que engordou essa mamilária lindinha está saindo espinhos novos replantei essa mamilária que é da flor bege aí tem um giminocalício da flor rosa bebê está meio fundado mas está bonitinho tem um giminocalício baldeama que está perabento aí tem uma mamilária aqui da flor pink e está assim esse arranjinho aí tem esse outro aqui como a xícara também é redonda tem esse arranjo aqui mas choveu aqui de goteira que arrancou até a terra da coitada vou ter que colocar um substrato ali no pé dela aí tem esse outro aqui com esse giminocalício lindo tem um potinho reciclado que eu encostei lá aqui mas ele já enraizou eu deixei aqui mesmo tem duas mudinhas de giminocalício tem outra mamilária ali da flor rosa tem um equinópsis esse equinópsis parece o calochilora mas não é porque ele fica comprido não sei a variedade dele comigo nunca floriu mas ele sai bastante mudo também só que ele fica comprido é maravilhoso aí está aqui tem uma milária está nesses vasos de barro são bem baixinhos tipo um prato mas é mais fundo e olha o mater aí vamos aqui para esse outro esse aqui é o novato dos cactos novos que eu plantei esse vaso redondo também aí formei esse arranjo aqui conforme ele for crescendo eu vou separando mas estão aqui por enquanto está tudo lindo meus arranjos espero que você que pediu para que eu mostrasse me desculpe mas é porque é muito comentário a gente esquece não marca logo o nome no papel como eu tirei um print não sei onde foi para esse print mas se você se vê esse vídeo foi exclusivamente para você que pediu para que eu mostrasse os arranjos de cactos aí tem esse outro aqui está com meus perebentos como sempre vazinhos em cima esse eu tenho que reformar o substrato dos meus perebentinhos é o é o disco cactos baienses esse é que está mais limpo os outros estão todos perebentos amarelado com pereba como vocês sabem não estou podendo comprar o de cida esse também é um baienses um filhotinho do baienses que eu tenho aqui para venda mas só venda aqui na cidade como o povo da cidade parece que não gosta muito de cactos eu pego tudo para mim tem o meu arranjo gigante na minha antena de parabólica esse é um dos primeiros eu vou só fazendo a reforma do substrato como sempre muitos vazinhos em cima esses são só mudinhas para venda aí eu vou colocando aqui em cima por falta de espaço olha essa calochilora aqui plantei num potinho de guache a raiz já passou ali para baixo aí está assim essa raiz aqui na minha antena é uma antena parabólica para quem me acompanha mais tempo sabe que eu fiz essa arranjo não é para você que está chegando é uma antena parabólica que está essa misturança aqui aí passando para cá desse lado tem esse outro arranjo que eu também já mostrei tem vazinho aqui que já grudou a raiz olha uns filhotinhos que eu não sei de qual cacto é mas está parecendo muito um ferocaco esperando crescer para eu tirar daqui e passar para o vaso aí essa raiz está assim é só ferocacos mas como tinha um espaço aqui do outro que morreu dois pinhos rosa aí eu plantei esses dois notocacos olha os filhotinhos olha os filhotinhos vindo na base gente é lindo esse é igual que está lá no vaso que eu falei que é de fundo de um balde tirei a mudinha dele porque aquele lá fica no tempo e se eu perder ele eu fico com esse outro aqui por isso é bom ter sempre dois do mesmo esse aqui eu tenho bastante dele mas para venda não sei se eu tenho um dele ainda porque é igual eu falo demora vender eu pego tudo para mim já desse ferocaco eu tenho bastante para venda tem esse lindinho aqui que é desse esse aqui também se eu tiver coragem eu vendo mas só vendo aqui na minha cidade esse eu fiz por semente neném de mamãe aí tem esse outro arranjo aqui que também é vaso redondo esse aqui foi da compra que eu fiz na feira de Olambra que veio aqui na minha cidade comprei em junho comprei em junho nós já estamos em março crescer um pouco essa aqui é um pouquinho mais lerda esse é dos espinhos pretos estou achando que é o mesmo desse aqui se for é bom demais porque eu amo esse caco a pera é dentro está mas está vindo a base linda olha o tamanho desse espinho ele tem um espinho bem escuro e eu estou achando que esse aqui é do mesmo olha que lindo comprei logo dois para garantir aí tem esse outro no meio tem o azul deixei os três azuis juntinhos para ficar lindo esse outro menino lindo aqui também tem um lá no tempo e eu deixei isso aqui embaixo da cobertura mas o do tempo está bem mais bonito aí vindo para cá tem esse aqui esse é um vaso de cimento que já morreu vários giminocalice como eu já falei eu não gosto muito de vaso de cimento mas eu insisto em plantar porque tem aqui eu não vou jogar fora aí plantei esse sete espinhos aí aqui tinha um meu filho tacou a mão sem querer e arrancou eu já retirei daqui e plantei essas três mudinhas aqui aí tem um epinopis não giminocalice da flor rosa aí plantei esse outro não tocar com isso aqui que ficou lindo está vindo espinhos novos celular não está muito bom de foco ó espinho a cor que lindo aí tem outra mamigara da flor rosa como sempre vasinhos em volta esse aqui está numa forminha de bolo aquelas forminhas que eu fazia quindim mas a raiz enraizou aqui eu deixei ó está linda a cor dele tem esse outro aqui que já é bem antigo também mas sempre morre um cacto eu vou replantando outros mais vasos aqui por cima ó essa essa esse é notocactus notocactus acho que é do espinho vermelho como está lindo cresceu bastante está no vaso aqui separado aqui em volta tem essa mamilaria aqui que eu estou decidindo se eu vendo ou se eu não vendo mais rabo de rabo de cão aí no arranjo tem essa composição aqui ó tem cacto coração ferrocato azul mamilaria rosa mamilaria bmq equinopsis calochilora que está lindo e tem em volta essa planta aqui que eu ganhei de joe bela flor tem o muda dela para venda que é da flor amarela essa minha forma os botões para sair a flor mas não segura cai estou percebendo que ela gosta do castigo da seca ela não gosta de ser regada eu estou prestando atenção ali eu tenho umas mudinhas dela sem estar plantada e está vindo flor eu estou achando que ela não gosta de ser molhada não eita trem aí passando aqui para o lado de cá ó da bancada eu tenho esse arranjo aqui também um vaso redondo só de ferrocactos estava no telhado e eu quis manter um vaso aqui embaixo da cobertura quero comprar outra cuia maior vou deixar as cinco tudo junto porque está tudo lindo eu não gosto de mexer no que está lindo aí aqui tem a minha panela que muitos já conhecem ó a panela de panela de cozinha eu fiz uma pinturinha do Mickey da Minnie fiz esse arranjo de cacto aqui também está lindo mas é redondo entra também aqui seja vaso comprado seja vaso reutilizável de reciclagem nós está plantando o negócio que o cacto gosta né essa panela aqui já era preta coloquei são as bolinhas amarelas e montei esse arranjo aqui que está lindo está tudo se misturando vou ter que retirar essas moldinhas aqui para dar espaço já está empurrando o equinópolis os filhotinhos desse aqui está lindo a mãe está perebenta mas está tudo lindo está perebenta mas está lindo aí tem esse aqui que eu já mostrei também esse eu já mostrei mas mostro de novo porque é um arranjo só de só de bennekei mamilária bennekei da flor amarela está linda é um vaso também de barro que tinha outros cactos e não gostou eu arranquei e fiz esse arranjo aí passando para cá eu tenho esse aqui que também é de cimento tinha um rosa deserta a rosa partiu dessa para melhor peguei o vaso fiz esse arranjo aqui é um notocactus otones não o giminocalício baldiano é porque eu estou com otones na cabeça ó quando ele era cultivado no tempo saia mais flor esse ano não me deu flor mas ele vai sair porque o substrato aqui está com muito carvão tem um pouco de tudo retirei mudinhas uma mudinha de um outro meu coloquei aqui já enraizou aí quando tiver grande vai ficar lindo né ó já tirei muitas mudas ali da base quando a gente tira fica feio eu deixei para trás aí tem esse outro aqui que eu falei que parece um o calochilora mas não é que ele cresce com preto tá vendo aí está vendo muitas mudinhas lindas ali aí tem essa outra mamilhada da flor pink linda que eu fiz esse arranjo aqui ó então ficou assim aí plantei outro cotones aqui porque eu gosto muito desse capo tem uma milhariazinha aqui e pronto por aqui se encerra os arranjos em vaso redondo aí depois eu vou mostrar os vasos quadrados e compridos que são em jardineira tá bom espero que você tenha gostado do vídeo de hoje você que pedir para que eu mostrasse meus arranjos se você ver o vídeo muito obrigado para você que também chegou até aqui muito obrigado Deus abençoe você com muitas bênçãos Deus abençoe você também que está chegando se não for inscrito se inscreva e não esqueça o joinha corra lá no final ou no começo veja se você viu apesar que eu não sei se você chegou até o final eu sempre esqueço de pedir esse joinha no começo e quando eu chego no final nem muito chega até o final mas faz parte tem esse outro redondo aqui também que é um é uma taça que está com esses perebentos aqui com esses baiences quer ajudar o canal faça patrocínio para o canal de fungicida se eu conseguir der tempo e eu lembrar eu vou deixar na descrição mas no último vídeo passado eu deixei tudo na descrição meu e-mail instagram número de pix é uma forma de você ajudar o canal né também patrocinar então é isso gente esse foi o vídeo de hoje confira o joinha e deixa um lindo comentário aí para eu saber o que você passou aqui qual foi sua opinião se gostou se não gostou se não gostou posso fazer nada mas é o que tem para hoje essa sou eu silene cactus beijo depois eu volto com mais arranjos beijo fiquem todos com Deus